Superior Tribunal de Justiça autoriza prefeito de Duque de Caxias no Rio de Janeiro a concorrer nas próximas eleições. O pedido de tutela provisória foi feito pelo atual prefeito de Duque de Caxias no Rio de Janeiro, Washington de Oliveira Reis. Isso porque ele foi condenado por improbidade administrativa pelo Tribunal de Justiça do Estado. Segundo o acórdão do TJ, o político firmou o contrato milionário para a construção de uma praça em Duque de Caxias em 2008, quando também era prefeito da cidade. Mas menos de 7% das obras foram efetivamente realizadas. Entre as sanções estão a perda do cargo e a suspensão dos direitos políticos por cinco anos. No STJ, o prefeito alegou que a condenação impede que ele concorra nas eleições municipais deste ano devido às imposições da lei da ficha limpa. E por isso, ele requeriu que fosse dado efeito suspensivo ao recurso especial contra esta decisão do tribunal. O ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator do caso, considerou plausível a tese de que o prefeito não poderia responder por irregularidades praticadas por terceiros. Ele mencionou que, de acordo com a defesa, a participação de Washington de Oliveira limitou-se à assinatura do contrato para a construção da praça. E para evitar dano irreparável aos direitos do prefeito e diante dos prazos do processo eleitoral, o ministro atribuiu efeito suspensivo ao recurso especial, o que afasta a inegibilidade do político até o julgamento final do caso pelo STJ.